Pela Oracetuba Digital, eu consigo pedir para tapar buraco na minha rua? Sim, esse é um dos mais de 600 serviços oferecidos pela Oracetuba Digital. Agora vou lhes montar o passo a passo. Você deverá entrar pelo site da Prefeitura, www.aracatuba.cp.gov.br. Abre o menu, serviços online para o cidadão. Você vai procurar atendimento de ouvidoria. Vai clicar no ícone, você vai decidir se você quer fazer a denúncia de forma anônima, sigilosa ou sem sigilo. Se você quiser, pode se identificar ou conseguir anônimo. O segundo passo é escolher o tipo de assunto que você vai solicitar. No caso, vamos solicitar o tapa-buraco. Se a sua prioridade for alta, baixa, urgente, a data e a hora que você fizer a sua solicitação, você vai digitar o endereço e qual que é a finalidade. Se é uma denúncia, se é uma reclamação, se é um elogio e descrever o que está acontecendo. Você vai registrar o atendimento, vai ser gerado um protocolo para você acompanhar a sua solicitação. Viu como é fácil? Agora é só acessar www.aracatuba.sp.gov.br. Barra Aracatuba Digital e tenha todos os serviços na palma da sua mão.